E eu também falo isso, gente, porque, por exemplo, eu toco na quaresma, todo mundo toca, entendeu? É uma cobrança da poxa, de contratante, até de vocês fãs, né? Para que a gente toque, para que todo mundo está tocando, todo mundo está trabalhando. Por exemplo, na Semana Santa não tem dinheiro no mundo, é homem do mundo que me faça tocar. Recebi várias e várias propostas para tocar na segunda da Semana Santa, tocar na terça, tocar na quarta. Pelo amor de Deus, tem gente que toca, tem músico que toca na sexta-feira santa. Misericórdia! Por isso que o mandado não tem mais respeito, né? Aí quando recebe algum castigo, quando é castigado, fica se reclamando. Por quê? Eu recebi convite, né? Para tocar durante a Semana Santa, mas eu não toco. Não toco de jeito nenhum. Infelizmente, a gente já passa a quaresma toda tocando, né? Fazendo festa. Pelo menos a Semana Santa, né? Da segunda até a sexta, a gente tem que cair na real, né? Aí, bicho, aí tem que remar com conta maré. A Semana Santa eu não toco para refletir. De chegar a ser um acordo de durante a quaresma, ninguém fazer show, eu aderi de boa. Eu acho que Deus agradece.